Ponto 2. Como deve ser feita a oração? É Mateus 6, 5 a 8. É todo esse contexto de Mateus 6 agora. Como você deve orar? Não é de qualquer jeito. Verso 5. E quando orar diz, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. O galardão. Tu, porém, quando orares, entras no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Gentios, povo, que aqui, nessa época que o Messias disse isso, ainda não conhecia o Criador. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai, o Criador, o Altíssimo, sabe o que tem desnecessidade antes que lhe o peçais. Como deve ser feita a oração? Trancado, no seu quarto, fechado, sem ninguém saber o que você está falando, sem ninguém ver o que você está fazendo, em secreto, ao teu pai, e não para aparecer, não em qualquer lugar. E, até mesmo antes de você começar a orar, ele já sabe o que você precisa. Então, você não tem que ficar usando de vãs repetições, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, preciso disso, preciso daquilo. Você pode falar que precisa, mas ele já sabe o que você precisa. Agora, repetições, né? Ave Maria, não sei o que lá. E, até mesmo, a oração do Pai Nosso, de forma repetitiva, não é bíblico. O Pai Nosso é bíblico. Agora, orar repetidamente, como muitos fazem aí, como uma forma de, vai, ora cem vezes o Pai Nosso, isso não é bíblico, pessoal. Isso é sacrifício de tolo. E as pessoas têm que aprender a orar, que é se comunicar com a divindade. De forma sincera, de forma bíblica e coerente, e não da forma que passaram para você, como se fosse uma penitência. Existem certas crenças e religiões que dizem que você tem que fazer penitência e orar não sei quantas vezes o Pai Nosso, Ave Maria, entre outras crenças que ora para não sei o que, para Buda, para não sei o que lá, para todo mundo aí, tudo que você já sabe aí, Vishwakarmã, Brahma, Shiva, Sankar, tudo que é tipo de deuses falsos, a pessoa faz oração para isso aí. Completamente inútil. É só o Criador que ouve a oração, mas ninguém. Então, primeiro ponto, a quem deve ser feita a oração? Ao Pai. Segundo ponto, como deve ser feita a oração? Mateus 6, 5 a 8. Tem gente que fica orando aí, em lugares públicos. Olha que interessante. Onde é que a Bíblia diz para você fazer isso? Palavra do Messias, meu irmão. E aí? Está vendo como tudo está errado? Tudo está errado. Por quê? Falta da aplicação do conhecimento bíblico na tua vida. Em todas as áreas. Por isso que está tudo errado. e vão continuar errados, se não se corrigirem. Então, eu vejo, eu sinceramente, eu não sei o porquê, sinceramente, eu não sei o porquê, que até reformados, que são os menos piores, continuam orando, em público, em pé. sendo que o Messias falou para não fazer isso. É interessante, o Messias fala, olha só, quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Sinagogas é o que? Era os templos deles, antigamente. Templos de pedra, assim como tem hoje também, e assim como também hoje oram em pé. É para serem vistos, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos os homens. Que negócio é esse? Que coisa ridícula é essa? Você não orou antes na tua casa, no teu quarto, quando você acordou, quando você estava em casa, de noite, antes de dormir, sei lá. Não orou? Tem que orar de novo lá, né? Então, para que você orou antes e você vai orar lá depois, o infeliz? Tem uma passagem da Bíblia que nós vamos abordar no próximo vídeo que diz assim, quando você for orar, sejam poucas as tuas palavras, porque o Criador está no céu e você está na terra. Infame! E agora, essas pessoas ficam querendo pagar de santinhos, né? Fecha os olhinhos na frente de todo mundo e pipipipipipipipipi. Para que fazer isso? Já não orou antes? Não, tem que parecer o todo espiritual. Tem que parecer o todo, né? O todo certinho. Oh! Teatro. Por isso não está tendo eficácia, por isso a igreja tem apostasia, não estão fazendo certo. Vai ver como é que está essas denominações, meu irmão. Está todo mundo orando, não está? Todo mundo orando. pastores, apostolos, apostolas, bispas, tudo que é tipo de gente orando. E está tudo um fracasso. Tem coisa errada. Prensa com a cabeça. o que a palavra está dizendo? Eu estou cansado dessa hipocrisia. Cansado. Reverendos. E tudo mais. Tudo errado. Ore na tua casa, trancado no quarto. Não tem que parecer o todo espiritualzinho na frente do mundo, não, cara. Isso é hipocrisia. Por um acaso, a palavra que você vai direcionar o Criador orando na tua casa, trancado no quarto, de manhã cedo, ou qualquer outra hora, antes de pregar, ou antes de você fazer qualquer coisa na tua vida, vai fazer diferença se você orar lá, depois também? Então por que você orou em casa? Porque você não ora lá em pé. Tem que explicar para as pessoas, o básico, que a grama é verde, explicar o desenho da explicação do desenho da explicação para fazer a pessoa entender. E mesmo assim não entende. Ainda fica me odiando. De graça. Está aqui. Não precisa me odiar, não. Já que tu quer odiar alguém, odeia o Messias logo. Vai logo para o Lago de Fogo porque foi ele que falou isso, não fui eu. Evidencia a tua condenação com a tua hipocrisia. É assim que deve ser feita a oração trancado em casa, com a porta fechada. E o Messias ainda fala com a porta fechada. Com a porta fechada para ninguém saber. Está aqui. Palavra, Bíblia, que todo mundo tem e ninguém aplica e nem conhece. Está aqui. Verso 7. E orando não usei de vãs repetições como os gentios. Na época que o Messias estava falando, porque nessa época aqui ele veio só para os judeus, não para o Mateus. ainda era antiga aliança, a nova aliança só começa só em Atos 2. Como os gentios? Os gentios não conheciam o Criador ainda. Presume que por muito falar serão ouvidos. Cuidado, você pode estar incomodando o Criador com a tua oração. Sabia disso? É. Já vamos ver aqui na aula 2 sobre oração na próxima aula. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Está achando que é brincadeira isso aqui? Você está mexendo com o campo espiritual. Então você vai colher consequências também se você chegar de qualquer jeito. Falar qualquer coisa. Então você vai colher com o campo espiritual. Obrigado.